E aí galera, beleza? Antes de mais nada, se tu é de novo no canal, se inscreve, tá legal? E se gostou, dá um joinha e compartilha nas redes sociais. É o seguinte, muito obrigado também pela participação de todos na live de ontem. Eu fiz um teste de fazer uma transmissão ao vivo com o celular, com o aplicativo do YouTube no celular, mas não ficou muito legal não, porque tava falhando muito. Eu acho que a conexão no aparelho, enfim, não ficou muito boa. Hoje eu fiz um teste, até aparecia ao vivo sem querer hoje no canal. Coisas de segundos, né? Mas que eu tava fazendo um teste no laptop pra ver se era a qualidade de som, enfim. Vamos voltar a usar aqui o nosso laptop. E quinta-feira que vem, da próxima semana, será às 19h. Salvo engano, acho que não tenho nada na quinta-feira. Então vai ser na quinta-feira, às 19h, próxima live, das 19h às 19h30, beleza? Ontem a gente deu uma esticadinha aí. O seguinte, surgiram muitas dúvidas ontem no canal, tem surgido muitas dúvidas também no grupo do WhatsApp. Então eu coloquei, o pessoal que tava na minha lista aqui de contatos, eu coloquei todo mundo no grupo do WhatsApp. Então quem não gostou, quem não gosta de grupo e tal, sinta sua vontade pra sair, fiquem tranquilos, né? Então, mas ali é um local pra gente tirar dúvidas sobre guitarra e harmonia e cada um ir se ajudando, né? Então eu procuro, sempre que eu posso, eu dou uma dica ali no grupo e aí depois eu deixo o pessoal meio que fazer um brainstorm pra coisa ir funcionando. Então quem quiser fazer parte do grupo no WhatsApp, por favor, tem o WhatsApp aqui na descrição, tá? Então dá uma olhadinha aqui na descrição tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o Instagram, tem a página no Facebook também, que eu posto coisas por lá. Então é isso aí. Eu quero dar uma dica sobre composição. Ontem, quando eu terminei a transmissão, enfim, continuei trabalhando, tava editando vídeo, enfim, subindo mais vídeos pro YouTube, enfim, fazendo trabalho pesado ainda. Aí chegou uma hora que eu cansei e aí eu fui assistir um filme no Netflix. E era um filme que, na verdade, eu fiquei garimpando e tal pra dar uma relaxada. E eu achei um filme sobre um... sobre uma... a história, digamos, de um... não era uma história real, né? Mas era uma história de um... caramba! De um ex-astro do country, né? Então ele já tinha seus 57 anos e tal e tava meio que falido, enfim. Mas ele tocava em barzinhos pequenos e já não tava mais no mainstream, né? E aí... enfim, só que a trilha sonora que tava rolando era bem legal, né? E aí é o que eu quero falar com isso. Que pra gente ter inspiração, né, pra compor, a gente precisa ter referências. E ontem a minha referência foi exatamente o filme, as músicas, as trilhas sonoras do filme. E aí, quando terminou o filme e tal, eu me senti, de certa forma, inspirado pra compor alguma coisa. Aí eu fiz uma harmonia baseada em coisas simples, né? Numa baquinha, o country que tava tocando mais ontem era uma coisa mais assim. Nessa pegada assim, né? Mais suave, enfim. Não era aquele country muito pancada, né? E aí foi o que serviu de base pra mim, pra eu poder compor alguma coisa. E aí, a própria melodia, a melodia que saiu, né? Veio exatamente do que eu escutei também ontem, né? Então isso é um treino, isso é uma prática. Então ficou assim, ó. Os acordes eram ré com sexta, esse ré com sexta aqui. Um si menor com sétima, que é esse aqui, ó. Depois eu fiz um dó com sétima maior e a quarta aumentada. Aí depois eu fiz um sol com sétima maior, só que com essa digitação. Toquei com o polegar mesmo. Mi menor com sétima e com nona. E depois sol de novo. E o lá com sexta. E foram esses acordes que eu usei. E eu fiz tudo no dedilhado. Então ficou isso aqui, ó. E o lá com sétima e com sétima e com sétima. E o lá com sétima e com sétima e com sétima. E aqui, né? Obviamente, preciso colocar uma letra nisso daqui. Na verdade eu tenho uma letra já. Só que eu não vou cantar aqui porque não gosto de cantar. Enfim. Precisa trabalhar e tal. De vez em quando eu escrevo algumas coisas. Eu gosto, né? De vez em quando, de botar algumas coisas no papel. E aí é o seguinte. A inspiração veio de um filme. Então o que eu quero dizer pra vocês é que compor é um exercício diário. Um exercício de um tempo inteiro estar buscando melodias como essa que eu criei aqui. Só que a minha referência foram as músicas da trilha sonora do filme. E a harmonia também veio do filme. Só que eu dei uma mexida, vi de uma forma diferente. E obviamente que isso é experiência. Isso é tempo. Então o conselho pra vocês. Componham com aquilo que vocês têm de referência. Obviamente, né? Que eu sei que se tu estiveres como nível iniciante ou nível básico. Enfim. Não dá pra tocar de forma perfeita. Mas, se tu já sabe fazer dois, três acordes. Tenta compor. Isso é uma maneira excelente de estudar harmonia. Uma maneira excelente de estudar melodia. De estudar harmonia. Harmonia, já falei, né? Construção de acordes e tudo mais. Enfim. E é isso aí. A dica é bem simples. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que muitos compositores trabalham dessa forma. Que é buscando referências e ir pro instrumento. Sempre ir pro instrumento. Usa aquilo que tu sabes. Se tu sabes três acordes, faz do teu jeito. Mas tenta. Tenta. Não fica parado. Beleza? Então é isso aí. Boa sexta a todos. Um abraço e até amanhã. Aguardo vocês na quinta-feira. Na quinta-feira tem live também. Mas amanhã também vai ter vídeo aqui no canal. E assina o canal, né? Se inscreve no canal. Dá o joinha se gostou e compartilha se achar esse conteúdo válido. Um abraço.